Boa tarde, meus queridos! Que alegria! 1h35 em ponto aqui com vocês. Quem tá almoçando agora, obrigado pela audiência. Você que acabou de almoçar, tá descansando, obrigado, acompanha aí, porque hoje temos só coisa boa, tá? Tá muito bacana o programa de hoje. Hoje, apesar das notícias não muito boas, claro, nós vamos tratar hoje dos casos que têm maior influência no PROCON de Rio Preto hoje, que é o quê? Vamos ver se você já sabe. Vamos ver. Telefone, gente. Telefonia. Vamos tratar disso, dicas importantes sobre telefonia. Quem nunca teve problema com isso, tá certo? Vamos falar também do susto do machado. Não, não é o seu machado que ficou nervoso ou bravo. Não é isso. É o susto do machado. E falando nisso, tá? Eu vou trazer aqui, primeira, ao vivo, ao vivo, depois na Linha da Verdade, uma mãe que vai comentar esse assunto de um caso gravíssimo que aconteceu ontem em Rio Preto. E eu fiz um vídeo ao vivo, agora há pouco, no meu Facebook. Inclusive, convido vocês a participarem, que eu já avisei. Aqui na Hora da Verdade, nós ouvimos o povo, ouvimos as pessoas. Quando necessário, ouvimos especialistas e encontramos um remédio, um remédio para essa rapaziada, os adolescentes. Vamos falar a linguagem como uma molecada que está com essa criatividade exagerada. A molecada que andou armando aí invasão em Suzano, morte em Suzano. Dois engraçadinhos aqui em Rio Preto, também brincando no WhatsApp de armar invasão à escola. Dois marmanjos, dois marmanjos ontem também, perto da história da Colégio Noemi em Rio Preto. Então, a Hora da Verdade conseguiu um remédio. Eu estou falando sério. Isso vai virar rede nacional. Aguarde. Eu só vou divulgar no último bloco. Então, você que está preocupado com o adolescente, a molecada que só quer saber da internet, que fica ali armando pirotemia, coisa maluca. Então, não perca, no último bloco, finalzinho do programa, eu vou mostrar para vocês o remédio que nós encontramos. Inclusive, foi eles que ajudaram eu a achar esse remédio, viu? Importante. Bom, o WhatsApp do povo está aí na tela. É o 996-1202-26. Manda sua mensagem. É um prazer falar com vocês. E é o 17, o nosso DDD aqui de Rio Preto, tá bom? E você que quer participar, mandar seu problema, sua dúvida, um caso para eu ir em loco, você deve também enviar para nós. Porque aqui nós vamos em loco. É o Jean em loco toda sexta-feira. Bem, quero lembrar vocês agora que nós não saímos de cima de um caso quando nós pegamos. E nós adotamos aí, compramos a causa das nossas queridas educadoras, professoras de Mirassol, estreamos nosso programa com o caso delas, batemos recorde ao vivo de visualizações do Facebook, mais de 10 mil visualizações. E olha lá, tem novidade. Elas estão engajadas. Vamos dar uma olhadinha? Olha, Jean, nós estamos aqui hoje para falar para você, aí no seu programa da Hora da Verdade, que a categoria se reuniu para reivindicar nossos direitos. A categoria pede hoje o piso nacional do magistério. Nós queremos valorização, nós queremos ser respeitadas. Estamos todas aqui lutando de mãos brancas, mãos limpas, agarradas na certeza de que o administrativo irá sim fazer alguma coisa pela categoria. Nós não queremos nada mais do que nós podemos exigir por direito. É direito nosso, como profissionais do magistério, hoje, querer o piso, querer valorização, para a gente poder trabalhar bem, poder atender as nossas crianças com qualidade. Bom, nossas queridas e queridos também educadores de Mirassol, a Fernanda, nossa repórter, esteve lá hoje de manhã, o pessoal acompanhou lá com o Marcelo Casagrande. E agora fizeram um vídeo para nós, para mostrar esse esforço, esse engajamento. Porque, gente, salários reduzidos, jornada aumentada, esse é o sinônimo de desvalorização. E olha o detalhe, elas só querem, gente, o piso, o piso do magistério, é só isso. Eu quero fazer um apelo, eu vou olhar agora para a câmera do meu amigo Renato aqui. Fecha aqui, Renato, fecha aqui, sim. Quero conversar com o nosso prefeito, doutor André, lá de Mirassol. Doutor André, como colega advogado, doutor André, o carinho que a gente tem pelo senhor. Dá uma atenção para esses professores. A lei foi declarada inconstitucional, mas o senhor tem o poder da caneta. O senhor tem uma caneta muito, muito mais forte que essa daqui. Eu sei que tem o problema financeiro, mas não dá para tirar da boca do professor, da família do professor, da professora, tá bom? O carinho que a gente tem com a cidade de Mirassol, é por isso que a gente dá tanta atenção para vocês aqui. E obrigado pela audiência, viu? A Prefeitura de Mirassol esclarece que a paralisação realizada hoje pelas berçaristas e monitoras não tem amparo legal, que está gerando prejuízo às crianças atendidas nas creches municipais, aos professores que atuam nas unidades, bem como aos pais responsáveis, que porventura não puderam levar as crianças às creches. Das 214 berçaristas e monitoras que trabalham nas nove creches, no 81 comunicaram à Prefeitura que deixariam de cumprir suas obrigações. Eu consigo entender esse estado de necessidade delas, acabei de passar a nota da Prefeitura também e faço esse apelo carinhoso com o senhor Prefeito. Arruma uma solução, Prefeito. Está prejudicando todo mundo. Vamos ouvir o pessoal, tá bom? Bem, quero lembrar vocês que no último bloco vocês vão conhecer o remédio para o mau uso da internet. A hora da verdade descobriu a fórmula, o remédio, tá? Bom, olha lá, gente. Estou estarecido, ontem eu estava no meu celular, recebo uma mensagem de uma amiga nossa, fiquei estarecida, achei que não era verdade, falei, vai com minha esposa, falou, é verdade. E Rio Preto teve algo que realmente assustou todo mundo. E olha só as consequências, olha só. Dois jovens, volta ali para mim, volta ali que ia dar essa nota que aconteceu, olha só. O juiz da Vara da Infância e da Juventude em Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, que eu sou fã, determinou que a polícia civil e militar apreendesse ontem dois estudantes, um de 14 e outro de 15, por terem ameaçado repetir o massacre das escolas de Suzano, aqui em escolas estaduais. No caso, isso aconteceu lá no Barro Serra e no Oscar Barro Serra Dória. Os dois garotos ficaram apreendidos, ficarão apreendidos por 45 dias na Fundação Casa. Um terceiro adolescente, adolescente também, será processado em liberdade por apologia a fato criminoso. Esta é a segunda vez, neste mês, que um aluno é apreendido por ameaça, tá? Porque na semana passada, o outro de 17, ameaçou cometer um massacre na escola estadual Pio 10, aqui no bairro Santa Cruz, também em Rio Preto. A Direção Regional de Ensino de Rio Preto informa que ao saber das ameaças, a equipe gestora das unidades acionou a ronda escolar, registrou o boletim de ocorrência e as aulas ocorreram normalmente, né? Cabe agora a Secretaria de Educação do Estado ficar atenta e ela informa também que tem aí a ronda escolar. Bem, olha que interessante, eu quero primeiramente cumprimentar as diretoras de escola, que tem ajudado rápido, muito, olha, parabéns diretores, gestores, faltou até a bola azul hoje, né? Faltou, agora eu falei que não ia ter bola azul, mas eu esqueci, realmente merece uma bola azul, porque essas diretores, esses gestores estão atentos. O nosso juiz, doutor Evandro Pelarim, não precisa mais, porque realmente ele já é azul, né? Com todo respeito ao nosso doutor Evandro Pelarim, mas ele só acerta. Então, novamente, atento, tá na frente, doutor Evandro Pelarim tá na frente da turma. Agora, vocês acham que tá bom? Você que tá em Aracatuba, prudente, virou contar essa história desses marmanjos? Vocês acham que tá bom? Vocês acham que tá bom? Olha aí, põe aí, coloca aí, coloca aí, olha lá, olha lá. Gente, vocês não vão acreditar, eu vou passar as fotos aí pra vocês. Olha só, uma mãe, ontem à tarde, viu dois homens passando, tirou uma foto e mandou pra filha que tava dentro da escola. Esses dois homens, esses dois marmanjos aí, ó, tá passando a foto aí. Eles estavam com fantasias de morte e com machados, com machado, armas, de brinquedo. E as crianças aí, as duas crianças aí, dois marmanjos, um de 32 e um de 33 anos de idade. Eles, a polícia rapidamente apareceu, tá? A Guarda Civil Municipal apareceu, abordou os dois. E aí, pasmem vocês, vocês não vão acreditar. Ontem, meio da tarde, esses dois marmanjos estavam fantasiados. Sabe pra quê, gente? Não abre geral aqui agora. Sabe pra quê? Eles iam gravar um vídeo pro YouTube, na represa de Rio Preto. Ah, bonecas, pelo amor de Deus. Vocês caralho, aí não dá pra acreditar. Bom, olha o que aconteceu. A foto foi pro celular da menina, da uma criança, na sala de aula. A mãe mandou a foto pra criança. A criança passou a foto nos grupos de WhatsApp das outras crianças. Pronto. Imaginem o tumulto. Polícia mobilizada. Olha, como diz o caipiro, um trupé. E aqui é a hora da verdade. Então, pra ver se tudo é verdade, eu tô na linha com uma mãe que a filha estava lá na hora, que recebeu a foto. É a Renata. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, e o senhor? Passou o susto? Passou, tá passando. Então, tá bom. Conta pro pessoal, porque virou mania aqui em Rio Preto. E toda a região que nos acompanha, todo mundo tá assustado com isso. Conta o que aconteceu. Sua filha estuda lá no Noêmia? Sim, ela estuda no Noêmia, na sexta série. E que horas que aconteceu, como é que foi? Passa pra gente aí, Renata. Às 15 horas e 40 minutos, eu recebo uma ligação dela, eu estava no meu local de trabalho, recebo uma ligação dela, desesperada, chorando, dizendo que era pra mim buscar ela imediatamente, que tinha uma pessoa lá fora, que ia entrar na escola, que estava com o achado na mão e que ia matar todo mundo. Estava uma gritaria horrível, muito choro, ela estava trancada. As crianças gritavam, então, Renata. Então, criou um pânico, realmente. Um tumulto, um pânico dentro da escola. Eu fiquei desesperada, a gente não consegue, a gente não sabe como agir no momento. E como é, quando e como que você descobriu o que é que estava acontecendo? Como é que foi a sequência dos fatos? Eu comecei a ligar ele, com ela no telefone, no celular. Eu falava, filha, fica tranquila, toma um copo de água, fica calma, corre pra sala de aula, fica com os seus amigos. E eu escutando, eu falei assim, não desliga o celular, eu com ela o tempo todo. Ela falou assim, eu não consigo sair do banheiro, as minhas pernas estão, eu não consigo sair daqui, eu tô com medo. Falei assim, filha, sai daí agora, sai daí agora, porque eu não andar de cima, salas. Meu Deus, Renata, e qual a idade da sua filha? 11 anos. 11 anos. São crianças de 11 e 12 anos. Enfim, a escola Agiu Rápido, parece que já chamaram a polícia na hora. Agiu rapidamente. Parabéns pela direção do Noêmia. Como o doutor disse a princípio, as gestoras foram rápidas, a GCM de São José do Rio Preto foi rápido, pegou eles imediatamente ali nas imediações mesmo. Eles tranquilizaram as crianças, os adolescentes, mas nesse momento, como assim, foi muito rápido a internet hoje em dia, as redes sociais, foi rápido. Tinha os pais, nesse momento já tinham pais buscando os filhos, crianças querendo sair da escola imediatamente. Virou um tumulto, um caos dentro da escola. Dona Renata, quero te agradecer, viu dona Renata? Muito obrigada. Ficou parecido aqui por telefone na hora da verdade, na nossa linha da verdade. Obrigado. Tranquiliza todo mundo aí, ok? E depois você acompanha, porque eu vou dar uma receita de um remédio. Nós descobrimos a solução para o problema dos adolescentes que hoje agem dessa forma equivocada, utilizando de redes sociais, tá? Então acompanha aí para depois você passar, pessoal. Obrigado, viu dona Renata? Muito obrigada, doutor. Gente, veja bem, esses dois rapazes, esses marmanjos, o nome é esse, tá? Eles primeiro brincaram com a própria segurança deles. Como disse o Rafael aqui, nosso colega que trabalha, e se algum pai que está armado, é policial, vê esses dois rapazes ali, no desespero, no medo, o cara dispara um tiro, mata os dois. Então eles trabalharam contra a própria segurança deles, meu Deus do céu. É um absurdo isso, não dá para acreditar. Agora, esses dois precisam mais ainda da nossa solução, viu? Do nosso remédio, que nós vamos passar daqui a pouco. Para eles é fundamental. Mas falando em solução, gente, né? Vamos dar um tempinho agora, vamos falar de coisa boa agora, porque hoje está pesado, hein? Hoje está pesado, viu? Está pesado hoje. Mas vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de sorriso, vamos falar de satisfação, autoestima. Autoestima é fundamental, tá? Gente, quero falar para vocês da clínica Doutor para Todos, odontológica, dentistas. Olha, é um novo conceito de clínica odontológica, que oferece serviço de qualidade, com valor diferenciado para todo tipo de classe e para todo tipo de bolso, tá? Eles são uma clínica com vários profissionais, para você ser rapidamente atendido, não tem aquela fila. E olha só, a equipe é altamente qualificada, capacitada. E eu falo, gente, olha, cuidar dos dentes é investir em você, na sua aparência, no seu bem-estar. Vá fazer uma visita, tem como pagar, está ajeitado, fazer aquele plano de pagamento. E a clínica Doutor para Todos, o nome já disse, para todos, tá? Dentista para todos nós agora, fácil, aqui em Rio Preto, na Bernardino de Campos, 2664, bem pertinho da rodoviária, tá? Você pode ligar, fazer o agendamento, telefone lá é 17-3231-1077. Dentista para todos, aqui você se trata sorrindo. Bom, e nós vamos para o nosso intervalo, e no intervalo nós vamos falar do ranking de reclamações, as campeãs, as empresas de telefonia. E só falar que são as campeãs, não resolve. Aqui no Hora da Verdade, você vai conhecer os seus direitos. Até daqui a pouco. Anunciar na Hora da Verdade, aqui tem um filtro, viu, para entrar aqui. Anunciar na Hora da Verdade é sinal de respeito e credibilidade com o consumidor. Por isso, hoje eu trouxe o meu amigo Wagner, que ontem estava bem como um pastor, hoje ele já está como um cantor de pagode, tá? Vocês vão ver depois o brazier dele, tá? A camisa está por fora, tá? Mas está chique, o rapaz é elegante. Ele está escondido para não mostrar tudo isso. Wagner, não. Conta para o pessoal aí dos nossos colchões. Kenko Energy. Então o pessoal já aprendeu que Kenko é... Kenko Energy. Exato. Conta aí. Vai daí. Manda aí. É isso aí. Olha só, pessoal. Você que está aí na sua casa. Hoje eu vim aqui falar desse colchão que tem revolucionado a saúde das pessoas. O colchão magnético, né? Várias pessoas já ouviram falar, esse colchão ele tem vários benefícios para a sua saúde. Você que sofre com dor de cabeça, problemas de coluna, bico de papagaio, ela é de disco. Você precisa conhecer essa maravilha, esse colchão magnético. Olha só, Jean. Qual que é o interessante da nossa marca? O nosso produto, a nossa loja é de fábrica. Então o preço é de fábrica. É mais barato. Outro detalhe, Jean, que é legal falar para quem está nos assistindo. Pessoal, hoje o colchão precisa ter selo do Inmetro, tá? E a nossa marca tem selo do Inmetro. Olha o dedo aqui no ar só, mostrando. Hoje é necessário que uma marca tenha selo do Inmetro. Então a nossa marca tem selo do Inmetro. Isso mostra para você a qualidade que os nossos produtos têm. Eu quero deixar o convite, ligue no nosso 0800 297 7007. O atendente vai te atender com todo carinho do mundo, vai te passar explicações. Se for o caso, mandaremos alguém na sua casa para você poder adquirir esse colchão que tem revolucionado, Jean, a saúde das pessoas. E olha só, hoje nós temos uma novidade, já começamos desde ontem. Eu queria, inclusive, Jean, parabenizar o seu programa, que foram várias pessoas que mandaram mensagem para a gente. Então olha só, você que mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que está aparecendo aí na sua tela, 99196-2250. Não esquece do 17 na frente. Você vai concorrer a uma pulseira magnética. Igual essa aqui, ó. Essa pulseira aqui, ó. Mostra lá, está passando na tela ali. Ah, olha aí na tela. Está na margem, depois eu vou mostrar a minha para vocês. A minha, olha lá, a minha vermelhinha. Gente, esse negócio aqui é chique, hein? Falar para vocês, hein? É chique, hein? Obrigado, viu, Wagner? Beleza, Jean. Pulseira magnética tem o mesmo benefício do colchão, tá, Jean? Tira dores de cabeça, enfim, amanhã eu explico melhor. Beleza. Manda quem correndo no nosso WhatsApp, você já está concorrendo. Sexta-feira é o sorteio. Gente, então, ó, vamos participar do sorteio. Eu já tenho a minha. O WhatsApp do povo é um e o WhatsApp do sorteio é outro, tá bom? Então, atenção nesse detalhe. E sexta-feira eu sorteio dessa super pulseira aí, ok? Um abraço. E agora, Wagner, obrigado, meu amigo. Aí eu sei que respeito o consumidor, aí eu sei que está tudo dentro da legalidade, mas, infelizmente, vamos ver esse VT. A Dona Maria, lá do Maria Lúcia. Mãe do Paulinho, rapaz. Olha só, fui na casa da Dona Maria e disse que é mãe do Paulinho. Roda o VT aí, vamos ver. É, celular é muito bom, resolve muitos problemas, mas esse esforçado apresentador está aqui no Maria Lúcia e São Jardim Preto, na região norte, porque a Dona Maria está com muitos problemas, porque ela queria resolver a questão de telefonia, mas, ao invés de solução, conseguiu dor de cabeça, né, Dona Maria? O que aconteceu com a senhora? Estou vendo um monte de papel, já vi aqui processo do PROCON, o que aconteceu? Conta para o pessoal de casa. Eu fui na Zona Norte, comprar três linhas telefônicas. A senhora foi pessoalmente na loja da empresa? Fui na loja, dia 2 de agosto. Mas aí uma linha eu fiquei, a outra meu menino ficou e a outra eu pedi cancelamento, porque não pegava. Ah, depois que a senhora comprou, a senhora descobriu que o bairro onde iria usar não tinha o serviço. Porque a Nova Esperança não pegava essa linha. Correndo, fui lá e desativei essa linha. Fizeram os papéis, tudo, mas aí continua vindo cobranças dessa linha que desativou. Nossa, nós estamos agora em março, a senhora pediu para desativar em agosto e continua as cobranças, né? Continua, já fui na Claro, já procurei a linha, o PROCON. A senhora já foi na loja? Já fui na loja novamente. Retornando à loja, o menino abriu um número de protocolo, no meu celular está um monte de protocolo que eles mandam e a solução não resolvida. O que aconteceu? Cortaram de vez a minha outra linha que eu andava em dia. Espera aí, agora complicou tudo. Ou seja, além de estarmos em março, vamos contar aí gente, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Oito meses, é quase uma criança já nascendo, quase um parto. E eles não deram conta ainda de cancelar a linha telefônica que ela queria cancelar. No entanto, a linha que está tudo em dia, tudo pago, cortaram. Cortaram, não tenho nada, não posso falar com ninguém. Foi desativada essa linha que eu pago, que está em ordem. Então, Maria, e além dos prejuízos que nós já sabemos, o vai, volta, vai, volta, o que mais a senhora teve de problemas pela falta da linha? As consultas do SUS, que já é demorada, que eu faço tratamento no HB, na ortopedia, reumato, já demoram um ano. Às vezes tem a consulta que eles podem antecipar, me ligar e eu perdi a consulta. Agora tenho que esperar mais um ano? Meu Deus do céu. Tudo porque o número que está lá é o número que cancelaram. Sim, com certeza. Santa desorganização dessa empresa, lamentável. Vai jogar aqui, pode jogar? É, aqui, ó. Bola bem preta, mas inteira de telefonia, ó. Preto de telefonias, ó. Bem preto, bicudão. Está claro que a coisa não está resolvida. Está claro que a coisa não está resolvida. Bom, gente, os direitos estão amparados no artigo 22. No artigo 42, a dona Maria, um grande beijo para ela, tem direito a receber em dobro tudo que foi cobrado ilegalmente. Tá bom? Mas a nossa entidade, a Soprocon, já está encaminhando tudo para ela. Tá bom? Mas quem respeita o consumidor é a Tonelli. Vamos falar da Tonelli agora, gente. Olha só os preços maravilhosos. Olha o preço dos pneus, gente. Olha só, ó. Pneu aro 13, a partir de R$ 119,90. O aro 14, R$ 179,90. E o aro 15? O R$ 199,90. E o aro 16 da Goodyear, R$ 2,69,90. O par de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 99,90. E o kit revisão, que inclui troca de correia dentada, tensor, troca de óleo, a partir de R$ 299,90. Para carros nacionais, R$ 1,0. Tudo em 10 vezes no cartão, sem juros. Vamos lá para a Tonelli? Eu já vou lá, já uso ali. Lá, chique pra caramba, viu, gente? É a Avenida Nossa Senhora da Paz, R$ 23,41. Ligue grátis, R$ 0800,00. R$ 500,00, R$ 3,000,00. É isso aí. Bom, gente, aí é o seguinte agora. Eu prometi para vocês, eu disse para vocês que ia trazer uma solução. Mas a solução de verdade que nós temos para esses jovens, adolescentes e pessoas que se usam de redes sociais para causar o terror e cometer até crimes, a solução, como disse meu amigo Marcos hoje pela manhã, a solução é a base. A solução verdadeira que nós temos que buscar são as famílias mais juntas. Está difícil chegar nos restaurantes e as famílias nos conversam mais. Eles estão ali no WhatsApp. Está difícil as pessoas não sentarem mais para bater um papo na calçada. As pessoas precisam de família, precisam de amor, precisam de carinho. Esse é o remédio, esse é o grande remédio. Mas nós viemos num país onde a molecada só pode trabalhar a partir dos 16 anos. É uma vergonha para o nosso país. Um jovem pode tudo até os 16, até votar, mas trabalhar não. Então, gente, por favor, aqui está. Eu comprei um remédio para essa molecada aí que está na internet sem ter o que fazer. Vocês podiam começar pelos lotes lá de Mirassol? Renatão, mostra aqui, capinar aquele lote lá em Mirassol, para dar uma vergonha, no Jardim São Bernardo. Está bom? Então, molecada, vocês que não tem o que fazer, fiquem inventando história, colocando fantasia para gravar videozinho de YouTube, arruma uma enxada e vai procurar um lote, vai capinar, vai fazer alguma coisa. Eu já estou de saco cheio de vocês, está bom? Boa tarde, viu, gente. Amanhã vamos falar, entrevistar o doutor Jairo aqui, acesso a armas. Vai buscar a tua enxada lá, caboclo. Vai trabalhar. A paz de Deus. Muito obrigado. Mas é... Não dá. Não dá.